A cerimônia de posse do novo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo da Fonseca, foi conduzida pelo presidente da Corte, ministro Francisco Falcão. O auditório do plenário estava lotado. Entre os que prestigiaram a solenidade, representantes dos três poderes da República e personalidades da comunidade jurídica e da sociedade civil. Todos presenciaram o juramento de posse de Reinaldo da Fonseca. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. O perfil conciliador do novo ministro do STJ foi aclamado entre as autoridades. Essa é uma posição que inclusive está de acordo com o entendimento do CNJ. Nós temos hoje no país cerca de 100 milhões de processos tramitando para apenas 16.500 juízes. Nós entendemos que a própria sociedade precisa aprender a conciliar, a resolver os seus problemas e diminuir a carga do Poder Judiciário. Ele reúne hoje todas as qualidades para chegar a este tribunal e a engrandecê-lo. De tal sorte que hoje eu estou feliz por recebê-lo hoje nos quadros do STJ e desejo ao hoje ministro Reinaldo da Fonseca muito sucesso. O ministro passa a ocupar uma das 11 vagas destinadas a desembargadores dos tribunais regionais federais. Com isso, passa a integrar a terceira sessão, que trata de assuntos de direito penal. Antes da posse, o ministro Reinaldo da Fonseca falou sobre o trabalho como desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, onde defendeu o modelo de conciliação e de mediação como instrumentos de solução de conflitos. A conciliação é um novo olhar da justiça, é um olhar da administração da justiça. Nós precisamos entender que somos incapazes de dar resposta a 100 milhões de processos no território brasileiro. É a porta que pode ser a primeira porta de saída, a porta principal. Não um meio alternativo à solução de conflito, mas um meio natural à solução de conflito. O novo ministro foi nomeado pela presidente Dilma Rousseff no último dia 4. Ele ocupa o lugar do ministro Arnaldo Esteves Lima, que se aposentou há cerca de um ano. É um prazer muito grande retornar, sobretudo, para assistir à posse do ministro Reinaldo, que é um excelente colega, um excelente magistrado e certamente marcará sua presença como ministro neste tribunal. O novo ministro é de São Luís do Maranhão. Iniciou sua vida profissional como servidor do Poder Judiciário. De 1982 a 1986, passou pelo Tribunal de Justiça do Maranhão e pela Justiça Federal. Em 1992, ingressou na magistratura como juiz de direito substituto no Distrito Federal. Foi aprovado em concurso no ano seguinte e se tornou juiz federal substituto da quarta vara da sessão judiciária do DF, tomando posse no Tribunal Regional Federal I em 2009. Iniciou sua vida profissional como juiz de direito substituto da quarta vara da sessão judiciária do DF. Quebra a sua vida profissional como juiz de direito substituto da quarta vara da sessão judiciária do DF. Obrigado.